E aí galera, beleza? Walter Matos mais uma vez e hoje eu trago pra você um tutorial um pouquinho diferente. Eu vou mostrar pra você como reconstruir o símbolo do Google Chrome, só que não vai ser uma reconstrução aleatória. Eu vou dividir esse tutorial em duas partes e nessa primeira parte a gente vai desconstruir o símbolo até encontrar relações ou proporções dentro da própria forma do símbolo que justifiquem a posição de cada elemento. Ou seja, por que esse círculo tem esse tamanho? Eu consigo encontrar alguma justificativa pra isso? Será que foi uma escolha aleatória? Pois então, eu não sei se foi aleatória ou não, mas eu consegui encontrar essas relações. Então eu acho bem possível que o funcionário do Google que criou esse símbolo tenha usado algum tipo de fórmula pra alcançar esse resultado. E na parte 2 eu vou mostrar como eu faria pra renderizar o símbolo com base nas guias que a gente vai encontrar nesse tutorial de hoje. A intenção desse tutorial é ajudar as pessoas que me perguntam como eu faço as minhas marcas. Eu tô sempre recebendo e-mail do pessoal perguntando como eu crio os grids e guias dos meus projetos. Então nada melhor do que mostrar ao invés de falar. A única diferença entre o processo de construção dos meus projetos e o que eu vou mostrar pra você é que eu busco as mesmas relações de proporção dentro do meu rascunho. E a partir daí eu crio o produto final. Eu escolhi o Google Chrome porque ele é um símbolo que vocês já estão familiarizados, provavelmente. E vai ficar fácil pra você entender porque ele é bem simples. Então vamos lá. A primeira coisa a ser feita é criar um arquivo novo de 1920x1080 pixels RGB 72ppi. E desabilitar a opção Align New Objects to Pixel Grid, se tiver habilitado aí. Se você mantiver essa opção habilitada ele vai alinhar todos os objetos por um grid de pixels. Eu não quero isso, eu quero alinhar meus objetos pelo meu próprio grid. E só uma observação pessoal, eu tô usando RGB 72ppi apenas porque isso é um tutorial e pra mim é indiferente. Mas se você estiver projetando uma marca pra um cliente que precise ser impressa, utilize sempre CMYK 300ppi, tá? Em seguida peguei o símbolo do Chrome que baixei na internet e joguei aqui na área de trabalho. Depois transformei essa camada em Template, dando dois cliques nela, marcando a opção Template. Renomeei e alterei a opacidade da camada pra 20%. Depois cliquei em OK e a nossa camada já fica bloqueada pra ser usada como modelo, tá? Vou habilitar Smart Guides clicando em View, Smart Guides. Habilitar essa opção permite que a gente alinhe objetos com base em outros objetos. Agora eu vou apertar o Alt e clicar nesse ícone aqui pra criar uma nova camada e renomear essa camada como Design. Se você ainda não sabe, o Alt pressionado permite que você nomeie a camada antes dela ser criada, ok? Vou fazer o mesmo procedimento pras próximas camadas, que eu vou chamar de Grids e Guias. Pronto, agora podemos começar a trabalhar. Eu vou começar buscando um grid de construção pra esse objeto. Eu digo buscando porque eu não sei se eu vou encontrar. Em princípio é uma tentativa de encontrar justificativas pros tamanhos e posicionamentos desses objetos. Então, pra fazer isso, eu vou clicar na camada Grid, selecionar a ferramenta retângulo com atalho M e criar um retângulo do tamanho da minha referência. Esse retângulo deve ter apenas contorno, ok? A cor pode ser qualquer uma. Eu vou usar 25% de cinza, mas você pode escolher sua cor de preferência aí. Mantendo o retângulo selecionado, eu vou em Object, Path, Split into Grid. Habilitar o Preview e vou começar a criar colunas até ver se essas linhas se encontram em algum momento com as linhas da Template. Como você pode ver, com 18 colunas, eu tive um alinhamento com esse círculo branco. Como eu quero que o meu grid seja quadrado, eu vou criar 18 linhas também e você nota como ele também se alinha com o início dessa parte amarela. Até porque ela também toca o círculo branco. Seleciono a camada Guias e vou alterar a cor do contorno para azul. Agora a gente vai traçar algumas linhas na tentativa de encontrar relações entre as formas do símbolo, como por exemplo o círculo azul ou essa sombra aqui. Que eu não sei se você está vendo aí no vídeo porque a opacidade está um pouco baixa. Então para não correr o risco de você não visualizar o que eu vou fazer, vamos aumentar novamente a opacidade da camada Template para 55%. Agora sim eu volto para a camada Guias e vou tentar encontrar alguma justificativa para o tamanho desse círculo azul. Como você pode ver, ele não está alinhado com nada. Então eu vou traçar algumas linhas básicas, começando pelos centros vertical e horizontal. Para isso eu vou somente criar essa cruz aqui no meio, que é como eu normalmente começo a buscar relações nos layouts que eu crio. Como eu já estudei esse objeto antes, eu sei que se eu descobrir o centro da área desse topo vermelho, eu consigo encontrar um ponto de alinhamento com o círculo azul e eu vou te mostrar. Para encontrar o centro dessa área eu só preciso traçar duas linhas até formar um X nesse espaço aqui. O centro é justamente o encontro dessas duas linhas. Então se eu puxar uma nova linha partindo do centro até o encontro entre o centro horizontal, o círculo branco e o grid, você vai notar que a nossa linha tangencia nesse ponto aqui, o círculo azul. Então agora o que eu preciso fazer é repetir essa linha do outro lado, selecionar as guias que a gente criou e agrupar utilizando o atalho Ctrl G. Agora eu copio, Ctrl C, e colo esse grupo na frente dele mesmo com o atalho Ctrl F. Seleciono a ferramenta Rotate com o atalho R, clico no centro do objeto para marcar o eixo de rotação e giro o grupo com o Shift apertado para manter o ângulo de 45 graus a cada giro, tá? Repito o mesmo procedimento duas vezes e posso criar o círculo com base nessas guias. Para criar o círculo eu vou ocultar a camada Template e vou começar a criar o círculo partindo do centro, mantendo o Alt pressionado para ele ser criado do centro para fora. Quando o círculo estiver alinhado com as guias eu posso habilitar novamente a camada Template. Agora eu posso aproveitar que o círculo azul está criado e criar também o círculo branco e o círculo externo usando o mesmo procedimento. Então se eu ocultar a camada Template você vai notar que está quase pronto. Eu só quero ver se consigo encontrar uma relação entre esse ponto aqui da cor vermelha, a sombra amarela e o grid. Se eu der um zoom aqui na sombra amarela eu noto que essa sombra começa praticamente no centro desse quadrado do nosso grid. Então para marcar esse centro eu vou fazer o mesmo procedimento que a gente já viu. Crio primeiro o X e agora vou arrastar uma linha horizontal até encostar no grid. Depois disso é só arrastar uma nova linha daqui até esse ponto aqui que por acaso ou não a gente já usou antes. Então agora eu só preciso encontrar as divisórias dos três objetos coloridos, mas isso é mole. Eu já tenho a divisão do vermelho com o amarelo praticamente marcada, então eu só vou traçar uma linha guia entre esses dois pontos aqui para marcar a divisão. Vou dar um zoom out para a gente enxergar o nosso símbolo e ver o que falta fazer. Pelo que eu estou vendo só falta marcar essas divisões entre o amarelo e o verde e entre o verde e o vermelho, certo? Como eu vou fazer isso? Da maneira mais fácil possível. Pensa comigo. Eu tenho três objetos iguais que giram dentro desse círculo. Se eu sei que uma volta completa tem 360 graus, três objetos são três dias de 120. Então eu vou ocultar a nossa camada template agora e selecionar três objetos, essas duas linhas que a gente acabou de criar e o círculo externo. Agrupo os objetos com Ctrl G e vou lá em Effect, Distort and Transform, Transform. Habilito o Preview, mantenho o ângulo de rotação pelo centro, pois ele vai se basear pelo centro do nosso círculo, e digito 2 para o número de cópias e mudo o ângulo de rotação para 120 graus. Clico OK e olha que bonito. Como isso aqui é um efeito de aparência, eu preciso transformar essas cópias em objetos. Para fazer isso eu vou em Object, Expand Appearance e aperto Ctrl Shift G algumas vezes para desagrupar esses objetos. E excluo as duas cópias desnecessárias do círculo externo. Nós copiamos o círculo também, lembra? Na verdade existem várias formas de encontrar essas divisões, você pode por exemplo jogar um triângulo ali que você vai encontrar os mesmos pontos. Esse símbolo é muito simétrico e foi por isso que eu escolhi ele para dar esse exemplo para vocês. Espero que você tenha entendido o objetivo desse tutorial, que foi te mostrar alguns métodos de construção geométrica sem que você precise ficar medindo ou fazendo conta. Que fique claro que esses métodos não devem substituir o seu método e também não significa que toda marca que você criar precisa ter um grid. Eu estou apenas dando o exemplo de como é possível construir esse símbolo, mas todo símbolo é criado utilizando métodos diferentes. No próximo tutorial eu vou mostrar como renderizar esse símbolo, só que eu não sei quando eu vou gravar ainda. Mas eu estou tentando manter uma regularidade de um vídeo a cada duas semanas, vamos ver se eu consigo manter pelo menos isso. Se você gostou e quiser continuar acompanhando os vídeos ou até mesmo fazer sugestões, se inscreve aí no canal, na minha página no Facebook ou acompanha pelo meu site, waltermatos.com, onde você encontra outros artigos relacionados a design. Valeu galera, um abraço e até o próximo vídeo.